Filmaço! Filmaço! Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais Invasão HQ. É com muito prazer que eu estou aqui pra falar sobre esse filme que acabou de estrear na Netflix na semana passada, que é o Border Town, A Eliminação. Ninguém tá falando desse filme ainda. Ele é inspirado na série com o mesmo nome, né? Border Town. E eu sei que é uma série que tem uma opinião de crítica muito boa, que as pessoas gostam muito. Eu particularmente nunca vi. Quero falar que dá pra assistir o filme. Esse é um filme, tá bom? E ele é fechado, dá pra assistir. Eu não conhecia a história da série, não conheço. E eu consegui entender perfeitamente. Mas antes de continuar, dar a minha opinião sobre esse filme. Mano, sabe o que eu vou pedir? Manda o like hoje, pessoal. Like no começo do vídeo, manda o like agora. Se você gosta do canal, se você gosta do que a gente faz aqui, compartilha esse canal aí com a sua família, aí no grupo de WhatsApp, Facebook, todo mundo aí, beleza? Tá bom? E pessoal, esse filme realmente me surpreendeu muito positivamente. É um filme finlandês, assim como a série, né? Na verdade, os personagens são os mesmos, inclusive, pelo que eu pesquisei. E pelo que eu pesquisei, o filme se passa pós-eventos da série. Mas você consegue entender perfeitamente, tá bom? Pode assistir o filme tranquilaço, que você vai entender perfeitamente. Porque a gente tem ali, subentende-se várias coisas, né? A gente consegue entender que o cara que está no hospital psiquiátrico, passando por um tratamento, é um detetive das antigas, que ele está ali, tem um certo trauma de algumas coisas que aconteceram, eventos da série, né? E tem, ao mesmo tempo, um preso que eles estavam procurando na série, que é um cara muito perigoso. O cara já está preso, inclusive, vai ter prisão perpétua, pena de morte, uma coisa assim. Só que tem um cara imitando aqueles crimes, né? Inclusive, ele desenha com sangue o rosto desse cara que está preso, desse psicopata que está preso. Que é uma coisa muito interessante que a série deixa, porque, infelizmente, muitas pessoas glamourizam a figura do psicopata, né? Como se o psicopata fosse um ser extraordinário, né? Então, assim, realmente o psicopata, ele tem um carisma, ele tem um jeito de persuasão, ele tem um jeito de persuadir, na verdade, as pessoas, né? Ele é carismático, esse que é o perigo do psicopata. E ali nós temos algumas pessoas que acabam glamourizando isso, tem um imitador dele, inclusive, que está sendo procurado. E o detetive responsável pela investigação, ele vai procurar esse policial ali nesse hospital psiquiátrico a pedir ajuda pra ele, e ele acaba ajudando. E ali, pessoal, começa uma história muito interessante, com várias reviravoltas. A história te leva pra um lado, depois te leva a acreditar que é uma coisa, depois te leva a acreditar que é outra, e tem um final muito bom, um final fechado. É uma série que tem as paletas de cores praticamente acinzentadas, né? Que é um clima que eu gosto muito quando se trata de filme policial, com investigação criminal. Realmente você se sente assistindo uma série, né? E não tem problema, você pode assistir o filme tranquilamente, porque você consegue entender, ele tem começo, meio fim, é fechadinho. Eu nunca vi a série, inclusive quero começar agora a ver a série, me despertou um interesse muito grande, porque eu gosto muito da temática. Mas o que eu posso dizer sobre esse filme é que é um filmaço. É um filme de melhor qualidade, pessoal, que eu tenho certeza que se você gosta da temática, você vai adorar. Agora eu quero saber se você já viu a série, deixa aqui nos comentários, o que você achou do filme também, deixa nos comentários pra gente saber, compartilharmos aqui as ideias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa indicação. Fica com a gente no Invasão, manda o seu like, indica o canal, ainda volta essa semana, um beijo no coração de todos, até a próxima aí. É nóis! E aí Legenda Adriana Zanotto